Música Cidadão quase reunida, a lauação protesta contra a juíza Zulmira Ociladora Barros da Silva relaciona a disputa Rai e Metilaran com Moro de Lê. Cidadão será composto esse ferro e catuas no Zobem Fetomane, mas o município Sanurra Singrua, Noreuá, e a quinta semana concentra em aldeia São José, Suku Kumoro, posto administrativo do Aleixo, município Dili. Dada espando, Khamrik Metin e Rai e Metilaran, rodeia a lauação protesta contra a juíza Zulmira Ociladora Barros da Silva, desconfia e inventa informação e a tribunal catac. Manuel Guzmão ocupa Rai e Metilaran e atinem reingrua-se, rodeia a mate injustamente Manuel Guzmão nha direita, ba uso capião especial Rai e Metilaran. Ia ação protesta, né? Sirha Kerek e Espando Catac, juíza Zulmira Ociladora Barros da Silva, nunca rola parte e a coletivo nebecair processo de julgamento Rai e Metilaran, durante tempo na Ruk, desconfia Halis Liu ba Amaro Loyola no Duarte Jordão Arauzo. Cidadão privilegiado no Riku, rode inventa facto falso catac, Manuel Guzmão, povo que que só ir hatina reingrua-se, ocupa Rai e Metilaran, rode hamate injustamente Manuel Guzmão nha direita, tomac, ba uso capião especial, ruselei número sanlu centolo, barra reingrua sanlu resenito, artigo sanlu cento lima, no ruanulo resenito. Comandante Peneteli Município Dili, Superintendente Sef Henrique da Costa Hateten, cidadão sirha halau ação pacífico, tamba reta o conhecimento do comando geral Peneteli. Mas a ação tem que laudar-me, banheira moço crime ruma, polícia se halau a atuação. A minha carta é claro, isso é o representante do grupo, mas isso é o conhecimento do cidadão, mas se sentir a satisfação com a decisão. A direita é a manifestação, o governo tem uma consciência, mas a polícia tem um dever para o trabalho, para que reconheçam, latir, minhe regraçamento, e já. Mas a cira da da Ucne se concentra, e já emite laran, o de rato a cirne exigência, ba estado atuator lei, conaba Rai Hololos. Na pola savera, Dilma Suzete, Xemén.